No tempo das breves comunicações, deputado Paulo Pimenta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu venho a esta tribuna para dialogar com vossas excelências. Eu até vi que estava escrito, deputado Henrique Fontana, estava escrito no tempo das breves comunicações, o deputado Eduardo Bolsonaro, que infelizmente desapareceu do plenário. Mas é importante que a gente possa refletir e o Brasil possa entender este episódio que a imprensa está tratando como bolsoguente, o escândalo da família Bolsonaro, família metralha, como alguns estão tratando já de forma jocosa. Senhor presidente, o COAF, que um assessor do gabinete do senhor Flávio Bolsonaro, deputado estadual, além do seu salário, recebeu numa conta bancária um milhão e duzentos mil reais em doze meses. E o que me causa estranheza, senhor presidente, é que no dia sete de novembro, a operação chamada Furna da Onça, desencadeada no Rio de Janeiro, prendeu dez deputados estaduais. Fez busca e apreensão e levou preso também uma série de outras pessoas, muitas delas porque movimentaram dinheiro sem origem, dê valor inferior ao senhor Fabrício Queiroz, assessor do gabinete do deputado Flávio Bolsonaro. Eu já tinha ficado perplexo com esta notícia, quando o COAF também informou os órgãos de controle que a lei desta movimentação atípica tem pagamentos inexplicáveis, como, por exemplo, um cheque de vinte e quatro mil reais para a senhora Michele Bolsonaro. Mas, na sexta-feira, eu confesso para vocês que eu comecei a achar que a história estava ficando inacreditável. Afinal de contas, não era só o Fabrício Queiroz nomeado no gabinete do Flávio Bolsonaro. Era ele, a esposa e as duas filhas. Toda a família Queiroz é nomeada no gabinete do Flávio Bolsonaro. Mas aí surgiu uma nova informação. Uma das filhas saiu do gabinete do Flávio Bolsonaro e, na outra semana, foi nomeada no gabinete do próprio Jair Bolsonaro, servidora desta casa. Senhor presidente, só isso já é suficiente para que o Ministério Público Federal, na sexta-feira, tivesse chamado esse indivíduo para depor. A família dele para depor. Isto é um escândalo gravíssimo. Nós estamos falando da família do presidente eleito. Nós estamos falando de um assessor do gabinete dele, que era o Caixa, que movimentou em doze meses mais de um milhão e duzentos mil reais. Presidente, senhor presidente, essa história está muito esquisita. O doutor Dallagnol, lá da Lava Jato, que fala sobre tudo, que pede investigação sobre todos, até agora não se manifestou. O juiz Sérgio Moro, futuro ministro da Justiça, segundo consta, será o responsável pelo COAF, deu uma fala que não disse nada. E hoje surge uma nova informação gravíssima. Tentei falar com o senhor ontem e não consegui. Esta operação foi solicitada pelo Ministério Público Federal no dia 16 de outubro. Dia 16 de outubro, o Ministério Público Federal solicitou ao juiz Bretas os mandatos de busca, as prisões e tudo mais. senhores e senhoras, é inacreditável. Este Queiroz, além de ser um cara muito articulado, é também vidente. Não adivinham. Ele e a filha. Acreditem, os senhores e as senhoras, que no dia 15, um dia antes do Ministério Público Federal solicitar a operação, ele acordou e tomou uma decisão. Vou pedir demissão do gabinete do Flávio Bolsonaro. E a filha dele, também, com a mesma premonição, decidiu, no dia 15, vou pedir demissão do gabinete do deputado Jair Bolsonaro. Os dois pediram demissão no dia 15. E no dia 16, foi desencadeada a operação. E os dois passam a ser tratados como ex-assessores. Como ex-assessores. A imprensa diz, ex-assessor, ex-assessor, pediu demissão o dia antes. A filha se demitiu o dia antes. E a imprensa trata como ex-assessores. Parece que o cara trabalhou há 20 anos atrás no gabinete. Gente, isso é um escândalo. É evidente que eles receberam uma informação privilegiada. Lembrem, os senhores, que nós estamos tratando de um fato que aconteceu uma semana depois do primeiro turno. Quando já havia um forte indício de que Jair Bolsonaro poderia ganhar a eleição. E o Ministério Público Federal solicita ao doutor Bretas uma série de ações contra deputados e funcionários da Assembleia Legislativa. E contra o ex-assessor, nada. E contra a funcionária que trabalhava na Câmara dos Deputados, nada. Olha, senhor presidente, esta história vai ter que ser esclarecida. O presidente eleito, depois de pensar durante vários dias o que dizer, deu a seguinte declaração. Primeiro, não é 24 mil. Se o COAF procurar, vai achar mais dinheiro na conta da minha mulher. Já está se vacinando. Segundo, era um empréstimo. São empréstimos que eu fiz e eu estou disposto, inclusive, a pagar ao fisco aquilo que eu não declarei. só presidente. O cara que tem 1 milhão e 200 mil na conta, além do salário da Assembleia Legislativa, além do salário de policial militar, vai ter 4 mil por mês de empréstimo. Alguém acha que uma história como essa? Senhores e senhoras, o deputado dizendo Bolsonaro tem que provar o que ele disse. Aí ele emprestou o dinheiro. Como foi? Foi dinheiro vivo? Foi cheque? Quando que foi? Aí o Bolsonaro vem com a seguinte explicação. Ele depositou na conta da minha esposa porque eu não tenho tempo para ir no banco. Mas quem tem tempo, quem tem que ir no banco é quem deposita. Não é quem saca. Senhores e senhoras, o senhor Sérgio Moro vai ser o chefe do COAF. O Ministério Público Federal tem sido tão ansioso. A família Bolsonaro se apresenta ao Brasil como o novo padrão de moralidade. E eu acho que o povo brasileiro tem o direito e a família Bolsonaro tem a obrigação de tirar qualquer dúvida. Isso é fácil. em primeiro lugar solicite ao COAF que analise não só um ano dessa conta mas analise três anos dessa conta para que a gente possa ver se além desse um milhão e duzentos quanto mais entrou na conta. A doutora Raquel Doge pode tomar uma medida imediata. Solicita a quebra do sigilo bancário do Fabrício Queiroz do Flávio Bolsonaro da Michele Bolsonaro da esposa dele e das duas filhas. E solicita também a quebra do sigilo telefônico e telemático. Afinal de contas nós precisamos saber quem avisou a família Bolsonaro que a operação iria acontecer no dia 16 para que eles pudessem pedir demissão no dia 15. Agora senhor presidente até quando nós vamos assistir o silêncio do Ministério Público Federal? Surgiu aí uma denúncia sobre esse médio de Abadiana na sexta-feira já está instalada uma força tarefa do Ministério Público de Goiás já estão sendo ouvindo todas as testemunhas a investigação já avançou e esse indivíduo até agora não falou a polícia não foi na casa não levou para depor não está preocupada com a destruição de provas não vai pedir a quebra do sigilo bancário dele o que que a senhora está esperando doutora Raquel Dorge o que que falta para que a senhora determine o imediato início dessa investigação o que que está faltando doutor Dallagnol para que o senhor cobre das autoridades o esclarecimento desses fatos o que que está faltando doutor Sérgio Moro para que o senhor diga em alto bom som para o Brasil que é preciso que o COAF retroage em mais um tempo que sejam quebrados os sigilos para que não paire dúvidas sobre a honestidade do presidente eleito e da sua família no uso do dinheiro público mas Jair Bolsonaro pode também tomar uma iniciativa determinar os seus filhos e ele que abra o sigilo das suas contas deputado Eduardo Bolsonaro presidente eleito Jair Bolsonaro tenha coragem e determine imediatamente a abertura das contas do senhor da sua esposa dos seus filhos peça que os seus assessores abram as contas para que o Brasil conheça o subterrâneo desta relação criminosa desse dinheiro sem origem que alimentou politicamente ao que tudo indica pessoalmente a sua família por tanto tempo nós vamos hoje a bancada do Partido dos Trabalhadores fazer uma terceira representação agora para que seja investigado o vazamento da informação informação privilegiada entre o primeiro e o segundo turno para impedir que este cidadão fosse preso ele deveria ter sido preso junto com os demais e só não foi porque tinha pedido demissão um dia antes e a imprensa precisa ter a coragem quando disser que ele é um ex-funcionário que ele pediu demissão um dia um dia antes da operação assim como a sua filha portanto senhor presidente a bancada do Partido dos Trabalhadores exige do Ministério Público Federal dos órgãos de controle a explicação sobre o escândalo do Bolsoguete que envergonha o nosso país muito obrigado a lista do Partido dos Trabalhadores